Um santo se fez por olhar a dor De crianças que sofrem da omissão dos homens sem fé Esse santo deixou uma grande luz É preciso educar para que o povo seja mais E para educar é necessário amar E amar é dar o melhor que existe em nós Com a força de Maria, Ele fez de cada dia Luta, verdade, fé, mãos abertas, caridade E hoje rezamos felizes porque Nos convida a sermos santos também Brilha champanhar no céu Ao lado de Jesus você é fiel Santo educador Nos educadores a te cantamos Porque maristas somos Abençoa-nos a fé Brilha champanhar no céu Brilha champanhar no céu Ao lado de Jesus você é fiel Santo educador Os educadores a te cantamos Porque maristas somos Abençoa-nos a fé Amém 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 Amém